Muito bem minha gente, gravando aqui na base do improviso o conteúdo sobre o HB20 sedã testado há pouco no concessionário Hyundai aqui de Bauru gravando já, gravando até de certa maneira improvisado para não perder aquilo que ficou bem evidenciado nesse teste porque se deixa passar muito tempo você acaba esquecendo alguns detalhes então em primeiro lugar, HB20 sedã, versão Diamond Plus então você tem o Onix que é Plus por natureza esse aqui é HB20 sedã, Diamond Plus, quer dizer, é uma viadagem né a cor é a azul safir, perolizada, que acrescenta R$ 950 ao preço surreal de R$ 81.290, se eu não desaprendi a fazer conta que eu era bom fazendo conta antigamente R$ 81.290 mais R$ 950 vai dar R$ 82.240 por um Hyundai HB20 esse cara aí ó, olha, é assim, primeiro lugar está acontecendo no Brasil uma promoção é muito interessante você observar que as montadoras, aquelas que não estão totalmente paradas no tempo elas se mobilizam de uma certa forma para que ao menor sinal de problema alguma ação funcione para rever o teu processo o HB20 eu já mostrei para vocês, vem há 3 anos aí apresentando queda nas vendas essa nova geração, que não é bem uma nova geração mas está complicando a coisa um pouco mais, as perspectivas para 2020 não são boas o mercado deve crescer mais um pouco e o HB20 deve cair mais um pouco tanto o hatch quanto o sedã como é que o sedã é uma aventura um pouco diferente? você sabe muito bem, você que está aqui que esse HB20 chega junto do Onix quer dizer, o timing foi o pior possível porque hoje no Brasil você rivalizar com o Onix é complicado não porque seja um carro excelente, nós mostramos que não é mas do ponto de vista mercadológico é um grande sucesso é um sucesso indiscutível e tende a permanecer assim por mais bastante tempo é o Brasil e o HB20 veio ali em sequência com o HB20 o HB20 veio em sequência ao Onix esses 81.290 que você pode aí, dependendo da cor, chegar a 82 e pouco você pode comprar, calma aí Nelson, você pode comprar com taxa zero dando 47 mil reais de entrada e o saldo em 18 parcelas de 2.143 reais mais 15 centavos então a promoção da Hyundai, você testa o carro, ganha ticket para o cinema e ainda concorre a 3 Hyundai zero quilômetro nem sei qual é o carro que eles sorteiam mesmo que seja do básico mesmo que seja daquele de 40 e poucos mil reais dá para vender e transformar em dois carros de gente brincando se fosse um desse de 80 mil aí só para efeito de comparação ao preço que o Moreiras pagou no carro dele que é um carro infinitamente não há nem paralelo de comparação daria para comprar três então você imagina pelo preço de um HB20 sedã zero quilômetro você compraria três Corolla na condição que o Moreiras comprou dele gosto cada um tem o seu, opinião cada um tem a sua não adianta a gente ficar aqui tentando convencer ninguém de nada o indivíduo tem que aprender com os próprios erros tem que buscar o entendimento das coisas e a galera que aceita pagar isso daí cada um com o seu cada um já diria Zeca Pagodinho o carro por fora, o sedã por fora ele é mais um que entrou nessa lógica bizarra que não cola no Brasil, é bom explicar do Fastback quem não se lembra quando a Ford do Brasil tentou com um comercial estrelado pelo Gerard Butler do 300 do filme 300 chamar o Focus Sedan de Fastback isso é babaquice no Brasil não funciona esteticamente é um tipo de caimento da traseira do sedã que o brasileiro não aceita eu que acho que sou um dos caras mais adeptos do sedã na história recente da humanidade também não gosto só que esse pelo menos diferente do Civic diferente de outros carros aí tem um porta-malas decente é um porta-malas até que espaçoso acredito que tenha mandado foto para o grupo do porta-malas dele é bastante razoável internamente o carro é bem acabado o famoso teto não é aquela coisa tenebrosa do Onix Sedan que nós relatamos é um carro um pouco melhor acabado deixa eu tirar um negócio aqui é um carro melhor acabado sem estofamento em couro não é isso não é couro isso é aquele negócio lá falar couro sintético vá se lascar isso é imitação é material sintético mas é de boa qualidade o banco é razoavelmente estreito depois quando a gente alugar o HB20 nós vamos poder medir isso direito mas esse tipo de experiência deixa muito claro que o nosso método de trabalho alugando na locadora andando sozinho sossegado tranquilo fazendo todas as ponderações que nós temos que fazer a menina que me atendeu a Luciana não conhecia a Luciana até que apresentou um razoável conhecimento de causa não é uma colona completa tem alguns conhecimentos daquela parte sobretudo os argumentos que eles utilizam os vendedores de concessionária eles são muito binários eles sabem determinadas coisas porque é passado para eles em treinamento e eles focam naquilo o tempo todo o HB20 tem um recurso curioso que a câmera de ré ela pode ser habilitada na centralzinha multimídia e fica o tempo todo então você pode se for bem bem bobo de preferência você pode ficar o tempo todo vendo aqui no multimídia o que está acontecendo atrás do seu carro cada louco com a sua mania mas pelo menos é uma câmera de ré de melhor qualidade do que de alguns carros que a gente testou recentemente diria eu que dos que nós testamos é a melhor câmera de ré para ver como está nivelado por baixo o carro tem um comportamento dinâmico interessante a resposta mas aí entra aquilo que eu falo para vocês constantemente não dá para ficar olhando muito dando muito na cara mas o comportamento a resposta do carro as acelerações me pareceu bastante rápida até me chamou atenção em certos aspectos saindo da inércia nem tanto mas em alguns instantes mais rápida do que dos carros automáticos que nós temos testado recentemente e mesmo até o Peugeot que tem um comportamento muito letárgico em baixíssimas rotações e aí fica a dúvida se os caras não estão usando um sprint booster da vida porque é muito comum nas concessionárias que se use esse tipo de recurso quais são hábitos que os concessionários de todas as marcas costumam ter sempre colocar o carro top de linha para o test drive e isso também é uma coisa que se não for devidamente explicado se for um consumidor muito inocente vai gerar uma insatisfação grande ali adiante porque o consumidor verá que comprou um carro muito inferior e as pessoas a maioria delas não tem esse raciocínio que são diferentes versões de um mesmo carro então isso é uma coisa que eu acho condenável e outros recursos diversos que eles falam no sentido de que o carro tenha uma média de consumo muito favorável ela inclusive foi um ponto em que ela se equivocou bastante e ela disse que por exemplo a média de consumo na cidade a partir de a partir porque tem aquela etiqueta de geladeira a partir de 8.8 podendo melhorar dependendo do pé dependendo do estilo direção do motorista a gente sabe que não é bem assim a gente sabe que as médias de consumo no ciclo que é utilizado pela agora me fugiu o nome o nome do o inmetro a medição do inmetro segue um padrão que o usuário comum dificilmente vai conseguir então não é que é de 8.8 para cima não é uma média de consumo mínima e sim uma média de consumo em situação muito favorável aí a pessoa começa a ver que você não é um retardado mental que eu não conhecia essa moça que você não é um retardado mental aí eles começam quase sempre quando a gente vai aos concessionários testar algum carro e nós começamos a dialogar a partir de um certo momento o vendedor salvos muito alucinados eles começam a reduzir a frequência dos seus argumentos para não se comprometer tanto assim teste drive de concessionário em suma não dá a Hyundai mudou mudou agora mudou o trajeto ele se tornou um pouco mais amplo porém com cada vez menos paradas cada vez menos ciclo urbano isso também para dar ideia de um consumo melhor do que o que de fato é eu nem preciso falar para ninguém que o carro não vale nem de longe os 80 no caso esse carro que eu testei 82 240 é uma piada esse valor não tem o menor sentido por mais completo que esse carro possa ser dentro de um contexto de fato é mas é um HB20 é aquilo que eu falo você vai pegar determinados carros vai turbinar vai fazer isso vai fazer aquilo continua sendo um HB20 sedã e nessa lógica de tentar fazer o cabelo ah tá bom nessa lógica de tentar fazer os carros parecerem muito mais do que de fato são a Hyundai também dá a sua contribuição e seria legal se nós testássemos a paratira de amanhã no nosso sistema no sistema MJG fazendo aferições fazendo as medições internas e testando o carro nas mais diversas condições e sabendo que ele está preparado para tanto vamos ver se vai ser amanhã ou se será na semana que vem aí eu terei a honra o privilégio de passar o meu aniversário dirigindo um HB20 o que a gente não faz pelo trabalho faz parte depois a gente aborda um pouco mais esses aspectos aqui eu queria dizer rápido para vocês porque depois é tanta coisa o dia a dia da gente que acaba passando despercebido então você você bom não é que você aqui você sabe mas esse formato realmente ele não revela nada daquilo que o consumidor precisa entender para ser feliz na propriedade de um automóvel você quer olha botei na cabeça que eu quero um carro tal você pode até fazer esse primeiro teste lá dá para ter uma primeira noção depois vai lá aluga um carro mesmo modelo se possível da mesma viração teste esse carro dois ou três dias de todas as maneiras que fazem parte do seu dia a dia para tomar a decisão de compra porque senão você tem uma análise por mais que nós sejamos treinados para isso é um percurso muito curto muito rápido a pessoa do teu lado torrando o saco falando abobrinha tentando enaltecer qualidades que são irrelevantes e todos eles a gente vai todas as concessionárias todas as marcas disponíveis aqui na cidade na região se observa que há uma preocupação muito grande com multimídia e eu acho que as multimídias atuais as centrais desses carros são todas muito parecidas eu quero que a multimídia se foda eu quero ver como é o comportamento dinâmico desse carro comportamento em curva para que a gente tenha uma noção vamos falando vamos repercutindo no grupo mesmo você aí assinante que está nas listas você pode mandar se você quiser a sua dúvida para que no próximo programa a gente repercuta mais e mais aí vamos que vamos é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.